Marcámos a atualidade com rigor. Totalmente falso. A verdade. A Threadlopps demitiu-se esta tarde. Eu não sou de nada. Se eu me insisto, é porque não sei. Havia um estafeta enviado por lei. Com coragem. Eu não vou abafar um escândalo deste. Investigámos. Para mim foi a destruição da minha vida. Normalmente não tenho dívidas. Afinal, Jô Berardo tem dívidas. Foram encontradas duas faturas. Eu ganho com o diretor da Escola da Suprema de Educação. Não tenho que o comunicar. Revelamos apenas e só a verdade. Senhor, há um grande aldrabão. Já há mulheres a fugir do próprio país. Eu não ameaçava que eu estou a ver. Ivo Rosa mandou a pagar. Nome de João Alberto Dias. 218 milhões que terá de devolver à EVP. O ministro foi avisado. O programa que acorda o país para as fardades incómodas. Está de regresso. A verdade tem hora marcada. Aqui, na RTP1. Seis das nove. Com Sandra Felgueiras. Seis das nove. Logo a seguir ao Portugal-Luxemburgo. Na RTP1.